Hoje a gente vai jogar o jogo de terror mais assustador que eu já joguei aqui no canal, Supermarket Simulator. Ah, Lux, mas onde que tá o terror nesse jogo? O bagulho é só um simulador de mercado. Exatamente, meu mano. Você acha que eu não tenho medo de trabalhar em mercado? Eu prefiro ter uma arma apontada pra minha cabeça do que uma carteira de trabalho na minha mão. Pelo menos parece que o jogo é divertido, né, mano? Tá todo mundo jogando. Vamos ver, velho. Espero que não seja tão assustador. Bem-vindo ao Supermarket Simulator. Você começará com uma pequena loja e crescerá até se tornar um supermercado incrível. Comece comprando produtos para vender e coloque-os nas prateleiras. Não se esqueça de definir os preços com o lucro para evitar a falência. Divirta-se. Caralho, então é eu que vou decidir o preço das coisas que tem no meu mercado, mano? Eu achava que o bagulho já vinha com um rótulo, tá ligado? Eu preciso sair de casa, mano. Caralho, o jogo tem uma estética mó gostosinha, velho. Nem parece que o mundo real é tudo cinza. Oxe, o cara com o macarrão. Tá, tem um PCzinho aqui. O que eu faço com isso aqui? Mercado. Ah, eu vou ter que comprar as paradas agora, velho. Tá, qual que é o meu saldo inicial? Eu tenho 50 dólares. Mano, mas isso aqui é muito caro. 35 dólares. Eu só tenho 50. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Adicionar o carrinho. Vou colocar tudo isso aqui no carrinho. Ah lá, já passou já, mano, no meu orçamento, tá ligado? Botei uma unidade de cada no carrinho, mano. E ficou muito caro, velho. Comprar. Meu Deus, mano. Eu não tenho dinheiro, cara. Tá, pera. Deixa eu tirar do carrinho até ficar com 50, então, mano. Aqui, ó. Pronto, tá bom. Vamos pegar só um choppik-pik cereal e um rão pão de forma. Sabe lá que pau o resto. Tá, compramos, mano. Compramos. E agora? O bagulho vai chegar pra mim quando? Opa, já chegou, caralho? O bagulho é instantâneo, velho. Oxe, eu abri o bagulho sem querer, mano. Posso pôr na partilheira? Soltar. Coloquei? Onde que eu coloco, velho? Por que que eu não consigo colocar, mano? Coloca o produto nas partilheiras. Tô tentando, velho. Opa, dá pra colocar no chão? Dá pra ver que colocar no chão, mano. Dá pra colocar na partilheira. Aí sim, hein, mano. Tá, vamos pegar o outro aqui. Tá, beleza. Nossa, o mercado é bem pequeno, né, velho? Tá, bota no chão de novo. E aí, mano? O que que vai acontecer agora? Pera aí, tem outros bagulhos aqui, ó. Tem gestão também. Licença do produto. Adquira essa licença para poder vender os produtos abaixo. Mano, que doideira, velho. Eu tava brisando antes de jogar esse jogo. Eu pensei, mano, por que alguém jogaria um simulador de mercado se a pessoa pode sair pra trabalhar no mercado? Não é tipo o Goat Simulator que você é uma cabra, tá ligado? O bagulho é simulador de cabra, mano. Então não pode ser uma cabra. Agora, você pode muito bem sair pra trabalhar no mercado. Tipo, por que que isso aqui é divertido? Caralho, eu posso fazer um empréstimo de 750 dólares, velho. Ah, não. Vou fazer. Bora. Caralho, foi tudo pra minha conta, mano. E como é que eu faço pra pagar esse empréstimo depois? Porque o banco cobra, filho. O banco cobra mais que é idiota. Caralho, eu já podia comprar isso aqui se eu quisesse. Ah, não dá não, ó. Nível de loja necessário 3. E o nível da minha loja tá no 1 no começo ainda. Ah, eu sou um mercador fodido. Agora eu posso comprar várias paradas, moleque. Vou encher meu carrinho de coisa, mano. Vou encher meu carrinho de coisa. Adicionar o carrinho. Boa. Caralho, deu duzentão, moleque. Duzentão. Vamos lá pegar os bagulho. Caralho, as caixas tão caindo no chão, mano. O maluco nem sabe fazer uma entrega, mano, nos correios, velho. Agora eu entendi. Então tem que pegar e vir aqui e ir botando, ó. Caralho, que bonitinho, velho. Parece meu pai. Tá, agora eu tô colocando pão de forma aqui, mano. Olha lá, pão de sanduíche, velho. Tem outro bagulho aqui agora. O que é isso aqui? É pão de sanduíche também? É. Caralho, eu comprei muita coisa, mano. Muita caixa, velho. Olha o trampo que é, mano. Por que que... Por que que você não sai de casa pra fazer isso aqui na vida real, velho? Por que tu ganha dinheiro na vida real? Aqui pelo menos tu não ganha nada, né? Só conquista na Steam. Tu prefere ganhar dinheiro ou conquista na Steam? Eu prefiro ganhar conquista na Steam, mano. Sinceramente. Não é à toa que eu tenho... É o The Ring platinado. Tá, é isso, mano. Consegui colocar todas as caixas de papelão no lixo e consegui botar todos os produtinhos aqui bem organizados. E agora tá falando ali, ó. Determine o preço do produto. Beleza, mano. Como é que eu vou fazer isso, cara? Escolher o preço. Tá, qual que é o preço original? Custo médio. Caralho, se eu botar um preço de 50 reais, eu vou ter um lucro de 50 reais? Tá, eu vou botar um 2 real, então. Pra ficar tranquilo aí, ó. 2 reais. 3 reais, na verdade, né? Eu vou ter um lucrozinho de 2 reais, mano. Acho que tá bom, né? Na verdade, é 2 dólares. 2 dólares vale muito mais que 2 real. Ah, ele tá recomendando, ó. Preço de mercado. 3.96. Então eu vou botar 4. Dane-se. Dane-se. Nós queremos lucro. Eu sempre vou botar um pouquinho a mais do preço de mercado, ó. 4.50 o preço de mercado. Então eu vou botar 5. Tá, aprende economia com o pai. Tá bom? Que o pai tá ensinando economia pra vocês. Pra quando vocês tiverem no mercado. Vocês não falirem. Tá, beleza. Eu configurei todos os precinhos aqui agora, pra ficar tranquilo. Botei um preço parecido com o preço de mercado, que eu acho que vai dar certo, mano. Botei um pouquinho acima só. Eu não sei se as pessoas costumam botar um pouco abaixo, pra vender mais, né? Porque aí você vai meio que quebrar a concorrência. Se é que isso faz sentido. Caralho, olha como eu sou alto, velho. Vamos lá, então, mano. Tá na hora de abrir a loja, velho. A loja está aberta, rapaziada. Que isso? Já vai comprar? Que isso, amigo? Isso aqui é o meu fã número 1, velho. Gente, vou ficar aqui no caixa já esperando. Olha como ele vai andando. Olha como é que ele vai andando. Vai pegando as coisas. Vai pegando as coisas. É empresário a roupa dele. Beleza. Tá, vamos lá. Como é que eu faço pra pegar... Ah, aqui as paradinhas dele, ó. Beleza. Olha, dinheiro, velho. Cara, dinheiro de papel, mano. Faz mó tempão que eu não vi dinheiro de papel. O que eu tenho que fazer aqui, mano? Coisa de troco? O que eu tenho que fazer aqui, velho? Tô só pegando dinheiro à toa. Ah, ó. Caralho, ele tá tendo fila, velho. Pô, precisa ser rápido recebido. Eu recebi 100 dólares e tenho um total de 11 dólares. Eu tenho que votar 89 reais de troco pra ele. Então vai ser 50. Aí depois 20. Nossa, 1 real a menos, velho. Calma, 1 real a menos. Vai ser 10, 5, 1, 2, 3, 4. Aí, caralho, mano. Começou o mundo de matemática. E agora? Puta merda. Olha o filho que tá formando. E agora? Pode pegar o dinheiro, cara. Pega. Aí, aí. Foi, 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 foi. Beleza, beleza. Só apertar espaço. Ah, esse cara pegou só um choque pique. Meu Deus do céu, mano. Tá, tá. Passa, passa. 6 reais. Dá o dinheiro. Beleza. Ih, ele passou o cartão. Tá, tá. 6 reais, né? 6.00. Ok, passou. Mete o pé, mete o pé. Mais um job tick. Dá o dinheiro. Caralho, velho. Ser mercadista é difícil, né, mano? Caralho, olha o trampo que é, velho. Ainda bem que eu sou youtuber. Não tenho carteira assinada. Vai se fuder. Tá, vamos lá, ó. 8.49. É isso, mano. Acabou. Vai embora. Ah, mas aqui parece ser fácil. Não precisa de interação social. Eu tenho medo de pessoa. Se a minha mãe não fosse no mercado e comprou, eu tava ferrado. Olha lá, ó. Ela me deu 9 reais. Então eu vou dar 5.00 pra ela. Depois... E dar mais 4, ó. Nossa, vai tomando, moleque. Vai embora, vai. Nossa, amor. Que delícia, velho. Eu tô me sentindo muito... Produtivo, mano. Tá, eu tenho que botar 1.51 de troco pra ela. Como é que eu vou botar isso, mano? Cara, mano, não tem centavo aqui. É 1.5, velho. Vou botar 2.00, foda-se. Eu sou legal. Vou dar dinheiro pra vocês. Dinheiro. Dinheiro. Vários dinheiros. Total foi 3.50, né? É bom que cartão não precisa ficar pegando moeda, né, mano? Dá pra você simplesmente botar o valor exato aqui, ó. Já era, moleque. Vai embora. Tá, cara. Eu tô... Eu me livrei da filha, basicamente. Aquela pressão que tava em cima de mim. Não tem mais, mano. Agora tá bem tranquilinho. É só botar o valor aqui e fazer eles se meterem um pé. Aí, ó. Acabou meus clientes. Ufa! Os meus produtos tão sumindo da prateleira, né, velho? Caralho, mano. Achei que era... Achei que eu não ia sumir, não, velho. Achei que era só PNG. Achei que não tava pegando de verdade. Caralho, essa aqui fez uma comprinha, hein? Uma comprinha das boas. Tá. Deu 14... 14.98. Vai embora. Opa, calvo. Calvo tem desconto, tá? Calvo tem desconto porque tem que gastar no implante capilar depois. Caralho, mais um calvo. Vou falir desse jeito, mano. Vou ficar dando desconto pra todo mundo. Ah, vai se foder, por favor. Bota uma cabeleira antes de vir aqui no mercado. Eu tenho cliente infinito nessa cidade, velho. Onde já se viu, mano? Se fosse fácil assim, você abrir um mercado, tipo assim, spawn no mercado. E aí, você recebe tanto cliente assim. Caralho, eu abri um mercado agora, velho. Pena que essa não é a realidade do mundo, né, mano? Tu precisa abrir um mercado num lugar bem específico, tá ligado? Pra vir bastante gente. Opa, maluco de terno. Esse aqui vai fazer uma puta de uma compra. Fica vendo, fica vendo. Ó, ó. Dois sucos, amigo. Olha como é que pode ser velho desse jeito e não ser calvo. E o outro maluco lá que tinha o cabelo pretinho era calvo. Tipo, o maluco nem chegou na fase velha ainda. Ah, mano. Deus tem seus favoritos. E quando vai ficar de noite eu vou poder fechar o bagulho, mano? Já tô com preguiça, já quero ir embora. Quero deitar na minha cama dormir. Ah, ali o tempo passando, agora que eu vi, ó. Eu trabalho até que hora, será, mano? Será que eu trabalho até as seis? Vocês aí que são CLT, mano. Até que hora vocês trabalham, velho? Fala, fala pra mim. Fala pra mim pra eu rir. Ah, ali, ó. Meus objetivos, ó. Eu preciso realizar 25 check-out hoje, basicamente. Esse é o meu objetivo. Se acabar o horário do dia e eu não conseguir terminar 25 check-out, aparentemente, eu saio no vermelho, mano. Essa que é a parada, velho. Pelo que eu não entendi, é isso. Nossa, mostra, é mó bonito que ela mora comigo. Que isso? Quantas mulheres? Eu tô ficando tímido. Eu tenho medo de mulher, mano. Ai, tá ficando de noite, velho. Falta só dois check-out, mano. Vem rápido, vem rápido, família. Ligue a luz utilizando o interruptor da parede. Que interruptor? Cadê? Cadê o interruptor? Eu não consigo sair daqui, velho. Caralho, isso tudo tá apagado e o cara tá comprando. Humilde! Só falta mais você e mais um, mano. Opa, dois clientinhos. Fechamos, fechamos, fechamos. Fechamos, moleque. Seis reais. Vai embora. Agora é sua vez. Me dá isso aqui também. Dinheiro. Volta um realzinho. Vai embora. Acabou. Comprar uma nova licença de produto usando o computador. Beleza, beleza. Vou fechar o check-out agora. Pressione enter para finalizar o dia. Uou! Cliente satisfeito, 24. Produtos não encontrados, zero. Produtos considerados caros, dois. Tá, quanto mais coisa eu botar no meu mercado, mais coisa eu vou ter que pagar, aparentemente, né, moça? Hã? Fala pra mim. Pera aí, mano. Deixa eu só testar até onde vai esse mundo aberto aqui, cara. Caramba, mano. Que legal. Ué, eu posso correr até onde eu quiser? Vai ter uma barreira que vai me impedir de correr por aí? Sério? E se eu... Caralho, meu personagem é invencível, velho. E aí, Pedro? Passa no mercado mais tarde. É assim que você conquista cliente, rapaziadinha. Que legal, velho. Não tem um limite, tá ligado? Tu pode andar pra onde tu quiser. O ponto é que os caras colocaram... Cercaram a cidade com casa, tá ligado? E isso é muito inteligente, mano. Acho que é a primeira vez que eu vi um jogo fazendo isso. Tipo, cercar a cidade com casa. Aí, no caso, não tem avião pra você voar por cima. Não dá pra escalar prédio. Não dá pra entrar em nenhum edifício, mas pelo menos o jogo é muito aberto. Enfim, aqui tá o meu mercadinho. Tá, o objetivo agora é comprar uma nova licença de produtos no computador. Tá, mas antes eu vou ver se consigo comprar mais algumas coisinhas aqui pra poder botar na loja, tá ligado? Eu vou comprar um de cada de novo, mano, pra ficar tranquilo. Eu não quero encher a loja de produtos. Não tem porquê, vai ficar sobrando às vezes. Ah, eu posso colocar mais prateleiras agora e uma geladeira também, velho. Que legal, mano. Mas é bem caro, né, velho. Nossa, eu tô tranquilo de comprar isso aqui. Tá, o que é uma nova licença de produto? É isso aqui? Opa, já dá pra comprar, ó. O que é que isso aqui faz? Ah, agora eu ganhei novos produtos, mano. Caramba, quanta coisa. Eu peguei uma aguinha. Nossa, muita coisa, velho. Legal que o horário é travado em 8 da manhã até eu começar a abrir a loja, tá ligado? Aí o tempo começa a rodar. Então a gente não tem pressão nenhuma nas costas pra poder fazer isso aqui rápido, ó. Botar os bagulhos na prateleira. Bom, eu vou organizar tudo de novo. Tá, mano, eu comprei uma geladeira, velho. Como é que ela vai vir? Acho que é essa caixa maior aqui, né, mano? Pô, é a única coisa que faz sentido. Ela mesmo, velho. Caralho, maluco fortão. Pegou a geladeira na mão, foda-se. Tá, tentei colocar o máximo de produto que deu aqui na prateleira, mas sobrou muita caixa de papelão porque eu não tenho mais espaço, tá ligado? Então vai ficar assim mesmo, mano. Fica nessa aí mesmo. Por exemplo, a agunha. Vamos ver quanto que tá a agunha. Pô, a agunha tá sendo por 95 dólares. O preço de mercado dela é 2.66, então o mais óbvio que se fazia é deixar em 3, né, mano? Não tem muito o que pensar aqui, velho. E o leite, mano? O leite. O leite tá 2,40. 3 também, dane-se. De 300, mano. Se o cara paga 300 no leite, ele tem que ser o Capitão Pátria. Caralho, olha o carro desse maluco, velho. Ah, não. Vou roubar. Vou roubar agora, mano. Sai daí. Tá, então podemos começar o dia, né? Qual que é o objetivo agora? Comprar uma sessão usando o computador para expandir a loja. Mas, cara, como que eu vou comprar uma sessão, mano? O que é uma sessão? Eu não faço ideia do que é uma sessão. Pra mim, sessão é tipo sessão da tarde. Vamos lá, então. A loja está aberta, rapaziada. Venham. Venham para o mercado do Lux. Ou é porque tá escrito que o checkout tá fechado? Como assim o checkout tá fechado, mano? Não, não. Pode vir aqui sim, mano. Não tem essa de checkout fechado. Fudeu, mano. O checkout está cheio. Não! Eu perdi um cliente. Como é que eu faço, mano? Pra liberar o checkout, velho. Aqui, mano. Foi, 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 foi. É isso, moleque. Quanto de troco eu preciso voltar pra tudo? 34? Então vai ser 20, 10 e 5. Acabou. Tá bom. Foda-se. Ok, ok. O importante é não deixar acumular muita fila, tá ligado? Opa, cartão é sempre mais fácil, né, mano? Cartão é sempre mais fácil. Hoje a gente não tem um objetivo de checkout lá. Pera, ele falou que eu tô vendendo um produto sem determinar o preço. Qual produto que é? Esse aqui? É esse aqui mesmo, velho. Porra, 4. 4, rapidão. Pronto. Ok, já tá de noite de novo. Foi um ótimo dia de trabalho. E eu vou só parar agora quando o meu mercado chegar no nível 4, moleque. Tá muito perto, mano. Até que hora será que eu posso trabalhar, velho? Será que eu posso virar à noite trabalhando, mano? Eu sou um cara que trabalha bastante. Eu sou bem produtivo, né, velho? Tem bastante produto aqui na loja, hein? Não tá faltando nada, cara. Tá faltando nada. O quê? Pão de forma está muito caro pra mim. Como é que o cara entra na minha loja, fala isso e sai, mano? Tá ligado? Não é um bagulho normal. Eu não falo isso na loja de ninguém, velho. Mano, na moral, é sério. Agora falando sério. Se eu entrasse numa loja e visse que o pão de forma está a um trilhão de reais, eu nem ia falar nada, mano. Tá ligado? Eu nem ia falar nada. Eu ia rir, na verdade. Eu ia rir e depois ia sair contando pros outros. E os outros iam rir também. Agora não. Quando vem aqui, fala um bagulho desse na minha cara. Joga, tá ligado? Na minha cara, que tá caro. Sai. E é isso. Acabou. Olha que constrangedor. Ok, minha loja chegou no nível 4. Acho que dá pra finalizar o dia, mano. É, vamos finalizar o dia, velho. Tá muito de noite já, mano. Tá, vou finalizar o dia, então. Estatísticas diárias. No final, eu terminei com um salário líquido de 280 reais só, mano. Tá, meu próximo objetivo agora é comprar uma sessão usando o computador para expandir a loja. Ó, chegamos no nível 4. Agora a gente pode expandir a loja, mano. Na verdade, não pode, não. Porque a gente não tem dinheiro pra isso. Mas, se fizermos um empréstimo... Ah, não tem, mano. Não tem como fazer empréstimo. A gente precisa do nível 10 pra fazer empréstimo agora. Opa, né? Tem dinheiro pra comprar mais uma prateleira, hein, mano? Bora, moleque. Essa vai ser a nossa conquista, mano. Uma prateleirazinha. Vem aqui, prateleira. Não vou botar ela onde, mano? Acho que botar ela aqui seria ideal, né, velho? Aqui, ó. Bem aqui, mano. Dá pra botar aqui, não? Pô, pior que dá, mano. Ó, mas tem que ser milimetricamente calculado. Tá aí, moleque. Tá, vamos lá começar mais um check-out, então. E, bom. Tentamos colocar o máximo de coisa que deu pra colocar aqui, mano. Sei lá, eu acho que eu tô vendendo uns produtos muito baratos, velho. Eu tinha que aumentar o preço, mano. Mas, se o preço ia estar baixo pra mim... E os caras ainda continuam reclamando, alguns só... Imagina se eu aumentar. Essa aqui já é minha cliente fiel, já veio aqui uma vez, já. É isso que é foda. Então vai conquistando o cliente fiel, cara. Opa! Completei 50 check-outs, mano. Agora só falta mais duas conquistas pra poder platinar o jogo, velho. Ó, os pessoal já tão pegando da minha plateleira na nova, hein, mano. Isso significa que eu fiz uma boa escolha, velho. Engraçado que eles nem abrem geladeira pra poder pegar o produto que tá lá dentro. Caralho, essa menina aqui vai fazer uma puta de uma compra. Ou esse cara passando na frente dela, velho. Eu quero ver o tamanho da compra que aquela menina ali vai botar na minha mesa, mano. Deve ser um bagulho absurdo, velho. Caramba, 43 reais. 2 de 20, 1, 2, 3. Acabou. Vai embora. Caralho, é a mesma, mano. Não dá pra saber agora, velho. Tá, mas ela pegou muita coisa. Eu acho que é a pessoa com mais coisa até agora, mano. Pô, vou dar um real pra ela, vai embora. Tá, cara, eu tô trabalhando aqui, mano. Já peguei quase trezentão no dia, tá ligado? Eu tô pensando nas estratégias que é bolada fazer, mano. Porque, tipo assim, mano. Se eu aumentar o preço, os caras vão parar de comprar. Eu não posso aumentar muito. Se eu aumentar só um pouquinho, só o suficiente. Será que dá, mano? É porque eu não tô vendo muita gente reclamar. Eu gosto de ver essas pessoas reclamando, tá ligado? Ninguém tá reclamando. Ó, vou acender a luz aqui pra ficar tranquilo. Nossa, olha que mina musculosa, velho. Uma abração, mano. Tá maluco se essa menina me dá um soco, eu desmonto. Mano, eu tô com trezentos e vinte e seis dólares aqui. Eu não lembro o que dá pra comprar com isso. Mas certamente eu não dá pra comprar uma sessão usando o computador para expandir a loja. Ou será que dá? Ou será que dá pra ser atropelado por um carro? Não dá. E caramba, tem alguém no meu mercado, velho. Tem alguém no meu mercado e eu tô longe, mano. Ele tá lá no caixa, velho. Pera que eu tô chegando, pera que eu tô chegando. Tô chegando, cheguei, cheguei. Não vai embora, não vai embora. Vou passar rapidão. 4.00. Acabou, acabou, filhão. Acabou. Tô aqui. Relaxa, meu irmão. Relaxa. Tá tranquilo, né? Não fala mal do mercado pra ninguém, senão tu vai morrer. Ah, tem cliente ainda, mano. Não vou fechar o checkout ainda, não. Trentinha. Ai, adoro. Ih, caralho, botei errado, mano. Que merda, velho. Eu ia falar que eu adoro quando os caras fazem uma comprinha com precinho alto, tá ligado? Esse aqui é o preço mais alto que eu já vi alguém comprando aqui. É, mano, aparentemente o tempo ele trave em 9 horas. Então, ué, então eu vou ficar aqui pra sempre. Ainda tá chegando o cliente. Eu que não vou fechar o checkout agora. Por que eu fecharia o bagulho agora? Se eu posso deixar os caras comprando aqui, né, meu mano? Fala pra mim. Opa, 9 reais, ó. Bota 5 e depois mais 4. Vai, filho, vai. Se eu não fosse youtuber, eu ia ser professor de matemática. Agora, para onde chegar cliente, parece, mano. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver esse último maluco aqui, ó. Nossa, calvaço. Se esse cara não entrar na minha loja, eu fecho agora. Mas se ele entrar... Não vai entrar? Não vai entrar. Então eu vou fechar o dia. Pronto. Acabou, mano. Acabou. Olha lá, só duas pessoas consideraram produtos caros, tá ligado? E teve um total de 25 clientes. Ou seja, os produtos da minha loja estão muito bons, mano. Ah, aqui, ó. Ó, sessão 2. Compre essa sessão para expandir seu supermercado. Aí, moleque. Caralho. Olha isso, mano. O bagulho expandiu automaticamente, velho. Tá, dá pra colocar mais uma prateleira aqui agora, velho. O foda é arrumar dinheiro pra isso. Porque, mano, acabou todo o meu dinheiro, velho. Tá maluco. Vou botar as agunhas que sobrou aqui ainda, né? Agora acabou o tutorial, velho. Pelo menos eu saí do tutorial. Olha que foda. Moça, você poderia me dizer se você gosta de gamers? Sabia que eu matei 180 bosses no Elder Ring? Eu já zerei Minecraft no modo Hardcore. Ah, e agora sim, ó. Temos supermarket aqui, velho. Mas então praticamente zeramos, né? Zeramos o jogo, velho. Bom, me digam aqui nos comentários se vocês querem que eu continue com isso. Porque, pô, eu acho que dá pra ir mais longe que isso, mano. Não tenho certeza. Porque isso aqui é a capa do jogo, tá ligado? Bom, agora vou pra minha casa dormir porque eu tô com sono. Tchau.